Fala pessoal, Sargento Trader aqui, espero que vocês estejam bem, trazendo um vídeo extraordinário para o canal, como vocês bem sabem, dia de segunda e sexta, geralmente é postado um único vídeo e não dois, só que eu acreditei ser muito importante gravar esse vídeo aqui, porque alguns de vocês devem estar fazendo essa pergunta, o que está acontecendo com o Trader Tranquilão na sétima temporada, e outras pessoas eu acho que não entenderam ainda o que é o projeto, então eu vou explicar o que é de novo e depois deixar um aviso, então começando com o projeto, o que é o Trader Tranquilão? Ele é um projeto em âmbito educacional que traz uma modalidade skin in the game, o que é isso? A gente faz as nossas análises e opera com o dinheiro real, ou seja, a gente não fica só nesse negócio de falar que o mercado pode fazer isso ou aquilo, não, a gente coloca a nossa pele em risco também nas operações, então quando a gente, se der stop, nós sentimos o stop, se der ganho, a gente sente o ganho, trazemos ainda a filosofia de que a perda é fixa, porém o ganho é variável, é isso que o Trader Tranquilão tenta trazer, além disso, ele é um projeto que tenta alcançar aquelas pessoas que não tem condições de pagar um curso, um treinamento, mas que tem muita vontade de aprender, só que não tem um conteúdo específico, afinal de contas o YouTube é cheio de conteúdo, só que não tem, é um conteúdo que eu diria muito repetitivo, e o Trader Tranquilão ele vem com uma proposta de trazer uma coisa diferente, uma coisa que vocês possam aproveitar da melhor forma possível, e que vocês possam nutrir e filtrar e quem sabe adaptar isso ao operacional de vocês, eu digo vocês, público iniciante, tá? Então, isso é Trader Tranquilão, algumas pessoas acham que é venda de sinais, não é, se você está seguindo os sinais do Trader Tranquilão, você está assumindo o risco, nós não somos responsáveis por isso, ok? Eu já falei isso num outro vídeo, só que eu estou reafirmando aqui, e muitas pessoas, e isso também o Trader Tranquilão ele tenta chegar a essas pessoas, muitas pessoas só sabem lidar e aceitam a parte boa do mercado, que é o que? O ganho, isso eu já falei também em um vídeo passado, mas eu estou repetindo, que é verdade, muitas pessoas só sabem ver o lucro, fechar o dia, a semana, o mês no positivo, e outras, aliás, essas mesmas pessoas ignoram e até desistem do mercado por conta da parte ruim, que é o que? Exatamente isso que o Tranquilão está passando, essa sequência, eu diria, de mais perdas do que ganhos, né? Só que o que acontece? Eu acho que esse é o momento perfeito para você que é iniciante acompanhar o projeto, porque eu acredito que muitas pessoas que estão começando, passam por isso, ficam perdidas, não sabem como se comportar, não sabem como enxergar um cenário negativo, não sabem como ver uma coisa boa em meio a tantas coisas ruins que estão acontecendo, né? Porque é isso que esse cenário nos dá de sensação e de pensamento, né? Que a gente está num momento péssimo, que a gente não é bom para fazer isso, etc. Mas o treino do Tranquilão, eu acho que esse momento, a sétima temporada, ele vem para chegar nessas pessoas, até porque se vocês olharem as temporadas anteriores, o Tranquilão performou muito bem, houve alguns momentos de perdas também, porém, foi mais bom do que ruim. Só que agora a gente está começando de uma forma diferente, perdendo, a gente não está perdendo de uma forma proposital, eu não estou perdendo porque eu quero, eu estou perdendo porque o mercado está oscilando de uma maneira em que ele, uma hora ou outra, acaba pegando no meu stop e eu não tenho o que fazer, eu simplesmente tenho que colocar o stop que respeite o nosso Trading Plan e o nosso gerenciamento de risco. Se vocês observarem, a gente pode até ter uma sequência de perda, mas se vocês somarem tudo isso, vai dar 1% da conta, que é exatamente como nós estamos agora. Se a gente estivesse com 50% de negativo, eu entenderia vocês, até o desgosto de acompanhar o projeto, porém, até eu falaria para mim mesmo, pô cara, tem alguma coisa estranha, você estava com 1.000, agora está com 500 dólares, que é 50%, pô, você tem alguma coisa errada contigo, eu falaria isso para mim mesmo, só que a gente está com uma sequência ruim, inclusive hoje a gente fechou negativo, porém, com uma redução de 40% no prejuízo. Então, eu estou tentando trazer para vocês uma coisa que acontece com muitas pessoas e essas pessoas não têm nenhum tipo de amparo, não têm nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de suporte e eu quero mostrar para elas que elas não estão sozinhas, que isso acontece com qualquer um e que eu não vou e não quero e não estou a fim de mostrar a parte boa para vocês. Se vocês só querem ver a parte boa, vocês estão no canal errado, esse não é um canal para vender sonhos, aliás, o Trader Tranquilão não é uma fábrica de sonhos e eu só aceitei fazer parte do Forex Social e gravar vídeos para o Tranquilão por conta disso, porque ele demonstra a realidade e a realidade, como vocês sabem, ela não é tão boa quanto a gente pensa, a gente espera uma coisa, porém, a gente tem que esperar o melhor sabendo lidar com o que vier. Então, o Tranquilão traz essa ideia, eu quero chegar nessas pessoas que estão passando por esse momento que o Tranquilão está passando também e eu não tenho nenhum motivo e nenhuma vontade de ficar mostrando só positivo aqui. Eu tenho apenas um objetivo, operar de acordo com um trading plan. Só isso. O projeto pode seguir de duas formas. Ou a gente mostra só ganho e aí a gente opera, perde, recarrega a conta, opera e ganha e aí mostra para vocês. Ou então, a gente pode seguir essa pegada de um Trader normal que ganha, perde e mostra para vocês. Se a perda é uma coisa que incomoda, infelizmente, eu não posso fazer nada, não posso omitir isso de vocês, porque já falei várias vezes que essa não é a ideia do projeto. E também, se a ideia for a primeira de só mostrar o ganho, eu, Sargento Trader, estou fora. Não estou a fim de gravar vídeos para um projeto para enganar as pessoas. E eu só aceitei, mais uma vez falando, porque o Trader, Tranquilão, ele não é isso. Ele não quer enganar você. Ele quer mostrar como as coisas são e, ao mesmo tempo, que você possa aprender e tirar algum proveito disso. Então, esse é o aviso. Se vocês quiserem que o Trader Tranquilão seja como ele é, mostrando a realidade, eu vou continuar aqui com vocês. Só que, num caso contrário, se vocês quiserem só ver positivo, 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 eu, particularmente, vou desistir do Forex Social e do projeto Trader Tranquilão. Até porque a realidade do mercado é essa. Eu não tenho motivos para ficar enganando vocês. Não estou a fim. Não foi para isso que eu vim para o mercado financeiro. Eu vim para ajudar as pessoas que estavam com dificuldades e que ainda estão com dificuldades, porque eu conheço inúmeras pessoas que operam bem na hora do ganho, porém, quando chega a perda, elas ficam completamente perdidas. Completamente. Isso desde os meus coaches individuais até hoje, com vocês aqui no projeto. Então, por exemplo, nos meus coaches individuais, os meus alunos só começaram a perder, era a partir do momento que eles não tinham um suporte na hora da perda. Mas quando eu me ofereci para ajudar, quando eu falei para eles que a realidade era essa, que isso é uma coisa normal, que acontecia comigo também, tanto que a gente fez vários backtestings durante o coach, eles viram que eu também erro, que eu também fico negativo e que é uma coisa normal e que, no final das contas, só se trata de planejamento e gerenciamento de risco. Então, o Trader Treculão segue isso também e eu não pretendo fugir disso. Caso contrário, eu desisto desse projeto e aí vocês vão acompanhar o projeto com outra pessoa, mas que provavelmente não serei eu, porque não é isso que eu quero. E mesmo que isso seja uma ideia impopular, mostrar a parte negativa também, não me importo, porque o mercado é isso. Então, esse vídeo foi só para avisá-los e também para explicar para algumas pessoas que talvez estejam incomodadas que o Trader Tranquilão é isso e que não tem outra forma de apresentar o projeto, a não ser assim. Então, um forte abraço e eu espero que o final de semana de vocês, mais uma vez falando, que o final de semana de vocês seja ótimo e, quem sabe, a gente se vê segunda-feira fazendo análise de mercado e coloquem nos comentários o que vocês querem ver, afinal de contas, a realidade ou a parte colorida? A resposta e a decisão ficam com vocês. Forte abraço e até segunda-feira.